Oi gente, tudo bem? Voltei aqui. Eu postei um vídeo de recebidos, agora eu tô postando esse aqui, porque lá no vídeo eu citei que eu ia viajar. Então, não sei, né? Muita gente vai falar, ué, ela vai viajar e não falou nada pra gente. É, gente, eu vou viajar amanhã. Eu vou pra Curitiba, se Deus quiser, eu e minha mãe vai lá. Pra ver os parentes, que faz muito tempo que a gente não vai pra lá, tem uns dois anos, é por aí. E o dia que a gente foi lá, que foi em 2014, a gente só ficou três dias. Mas eu tô avisando a vocês, porque no outro vídeo do Feliz Natal, né, eu falei que eu ia ficar uns dias sem gravar vídeos. E embaixo, nos comentários, eu falei que eu ia voltar só dia 15. Então, gente, infelizmente, eu não sei se vai dar pra mim voltar nos dias certos que eu falei. Porque, assim, talvez eu consiga um wi-fi pra postar o vídeo. Sai, galinha. É a galinha, gente. Às vezes eu não consigo postar um vídeo dia... Por exemplo, porque o canal mudou, né? Vai ser segunda, quarta e sexta, né? E talvez no domingo, talvez eu poste, se sobrar algum vídeo extra pra postar. É... O que que eu ia falar pra vocês? Então, daí eu não sei se vai dar pra mim postar vídeo nesses dias, porque talvez lá não tenha wi-fi. E o YouTube precisa de wi-fi pra enviar as coisas pra vocês. Porque pela operadora, assim, não tem jeito. Mas eu acho que consigo lá, tomara. Mas se eu não conseguir, daí só quando eu chegar aqui em casa mesmo, que eu não sei o dia que eu vou voltar. Não tenho a mínima ideia. Eu e minha mãe ainda não resolvemos o dia que nós vai voltar. Porque é muito parente pra visitar. E nós caímos em uns lugares diferentes. Eu quero conhecer uns lugares aqui. Eu morei lá em Curitiba, gente. Ah... Quer ver? Até meus 11 anos de idade. Eu nasci lá e vivi minha infância lá. Nunca fui em uns lugares, por exemplo, na igreja lá de... Lá no centro de Curitiba. É... Em outros lugares lá que vai aparecer nos vlogs. Aí se eu conseguir ir, né? Porque não sei. Depende tudo da minha mãe também. Porque vai eu ir e ela. Então depende dela também, se ela quiser ir. Mas se ela não quiser ir, eu vou pegar uma prima minha e nós vamos lá. Ou uns primos. Aí vai andar lá. Que é meu sonho, gente. Conhecer a... O Jardim Botânico, né? Ele é muito lindo. Eu queria conhecer. E morei lá tanto tempo e nunca fui, sinceramente. Só pra vocês verem como era a minha infância, gente. Minha infância era muito pesada. Ainda tem gente que fala que eu falo as coisas pros outros ficarem com dó de mim, né? Mas infelizmente não, gente. A minha infância foi muito fechada dentro de casa, praticamente. Não tinha jeito de brincar com as coisas e assim por diante. Que eu não quero citar isso. Qualquer vídeo eu falo. Em qualquer hora. Em um vídeo eu falo específico. Mas, gente, eu ia fazer os vídeos das metas, mas não vou fazer mais. Olha que linda, gente. Abriu. É muito linda, né? Tem um cheiro maravilhoso. Essa aqui é a minha catléia aqui. Tava com o botão, ó. Aquela lá, ó. Tem um cheiro, ó. Ó, linda. Olha que delicadeza. Ela é verde com rosa. Muito linda. Então, gente. Daí eu não sei, né? Porque eu ia fazer os vídeos das metas. Só que eu falei assim, ah, melhor não fazer porque... Assim, gente. Tudo bem. Um monte de gente faz. Não é só porque todo mundo faz. Mas, às vezes, a gente faz uma coisa e quer uma meta. Por exemplo, eu quero algumas coisas pra me realizar pro canal. As pessoas falam assim, ah, tomara que não dê certo. Porque tem muita gente do mal. Como tem muita gente que gosta de mim, mas tem muita gente que odeia, sabe? Então, é melhor eu guardar pra mim. E quando der certo, daí eu falo assim, gente. Deu certo. Essa era a minha meta. Eu consegui realizar. E assim por diante, gente. Porque não... Eu acho que, às vezes, a gente nem guarda pra gente as coisas que a gente deseja. Porque sair espalhando pra todo mundo, assim, não dá certo. Eu fiz meu caderninho e nem meu marido sabe direito o que eu quero pra mim. Eu acho que ele sabe porque ele é escafucha, sabe? Ele vai lá e fica caçando lá no caderninho pra ver. Então, gente. Daí eu acho que ele viu lá, mas... Ah, o importante é eu e ele. Porque tem coisas que é mim e dele, entende, gente? Então, só nós dois pode saber. A minha meta é essa que eu falei, assim, que... Tem uma meta, duas metas que eu quero falar pra vocês. É uma pensar antes de falar e a outra é 15 mil inscritos. Por que pensar antes de falar? Porque eu tava reparando nos meus vídeos, eu não penso antes de falar. Eu vou começar até a fazer um roteiro pra... Porque o canal não vai mudar a essência do canal. Não se preocupe, a gente vai ser o mesmo. Só que eu vou escrever um roteiro, assim, ler certinho pra ver o que eu vou falar. Porque dá muita confusão essas histórias de ficar falando, pensando, assim, essas coisas assim. E muita gente, vocês sabem, né, gente? O mundo é feio pra danar. Gosta de destruir a vida da gente. Querem fazer de tudo, né? Então, eu vou pensar antes de falar. E a meta pro canal é 15 mil inscritos. Vamos ver se eu vou conseguir, gente. Porque é... Ah, espero que consiga, né? Vamos ver. Eu tenho fé que consigo. Mas é isso, gente. Eu queria só dar esse aviso pra vocês. Porque, assim, vocês são minha família. Vocês são meus amigos. Vocês são... Vamos ver. Vocês são tudo, assim, gente que gosta mesmo de mim. Que estão sempre me acompanhando. Todo vídeo que pode ser um vídeo... É pequeno, mas... Todo mundo tá me acompanhando. Gente que me acompanha nas redes sociais. E assim por diante. Quem gosta de mim de verdade. É... Vocês são demais, gente. Eu muito obrigada pelo carinho. Porque vocês ficam todos preocupados. Eu já reparei isso. Porque semana retrasada passada. Eu peguei e postei um vídeo assim. Um vídeo não. Olha eu falando de vídeo. Uma foto assim. Uma foto não. Era um negócio lá no Facebook. Daqui nove meses. É... Vai ter mais um ser para amar, né? Pra que que eu vou postar aquilo? Os outros pensaram que eu tava grávida, gente. Muita gente. Ai, parabéns. E não sei o que. E não sei o que. E... Gente, eu não tô grávida. Ontem mesmo a mulher pegou e falou assim. Oi, por que que você não vai gravar mais vídeos? Eu expliquei pra ela que eu ia viajar. E às vezes não podia gravar vídeo. Não dá pra gravar. Porque eu vou gravar. Mas não dava pra enviar, né? Talvez. Só volto tal dia. Mas não tem confirmação. Daqui ela falou. Ah, e a gravidez como tá? Daqui eu falei. O que? Eu não tô grávida. Daqui ela falou. Ah, você tá querendo enganar nós, né? Daqui ela falou assim. Eu não tô grávida. Daqui ela duvidou. Daqui ela falou assim. Era uma brincadeira aquilo lá. Daqui eu peguei e mandei o texto. Aquilo lá era uma brincadeira, gente. Pra quem não viu lá. Que eu falei. Gente, eu não tô grávida, tá? Era uma brincadeira. E vocês caíram, né? Eu acho que ninguém viu. É assim. Eu curti um negócio que a menina daqui perto de mim, assim, publicou. E daí eu comentei. Ah, parabéns, né? Era a mesma coisa do título. Daqui ela pegou e mandou um texto. O mesmo texto que eu mandei pra algumas pessoas. Que curtiram e comentaram. Daqui ela tava dizendo assim. Ah, você caiu na pegadinha. Alguma coisa assim. Então, você vai ter que fazer também. Daqui eu escolhi essa aí. Do nove meses, né? Que tinha. Eu queimei o arroz. Eu comi o mosquito. Alguma coisa assim. Era muito engraçado. Então, eu postei lá. O povo já pensou que eu tava grávida. Mas, gente, eu não tô grávida. Porque se acaso eu tivesse. A primeira coisa que eu ia fazer era ligar a câmera aqui. E falar pra vocês. Gente, eu tô grávida. Deu positivo. E assim por diante. Eu não ia esconder de ninguém, tá, gente? Porque eu sou uma pessoa que não vai ficar escondendo muitas coisas das pessoas. Depende da coisa. Eu escondo. Mas, as coisas assim boas, né? Eu não escondo, não. Mas, se acaso acontecer um dia vir um bebê pra família. Daí eu falo pra vocês. Mas, quando eu der, eu falo. Mas, não é tudo que eu vou falar, né, gente? Então, é isso, gente. Eu queria só esclarecer pra vocês. Por que eu vou voltar só não sei que dia. Por causa disso. Talvez eu volte. Se tiver wi-fi mesmo lá. Daí eu volto, tá? Mas, gente, olha. Um ano abençoado pra todos vocês. Que 2017 seja abençoado pra vocês. Pra mim. Pra todo mundo. Que Deus abençoe a vida de cada um. E que nós consiga realizar todas as nossas metas. Nossos desejos, tudo. Mas, é isso, gente. Olha. Não se preocupe. Vai ter vídeo no canal se não abandonei o canal, tá? Mais um beijo. No coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Até. Tchau. 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 Tchau.